Zzzzzzzz Box 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 used airitualidadeção 100% Família do Grupo Vamos... mano vamos falar umas notícias aí da 401 tá ligado? Vocês estão torcendo para quem Vamos interagir mais no Grupo O Grupo tá muito fraco A Haas vai ficar top 5 E eu não duvido não Devo que eu pegar pódio Magni Susten Ele vai pegar o pódio da Haas Caralho Família Pelo que eu fiquei ensamendo aí A BMW Sim Vai patrocinar a Haas Irmão Magni vai ser louco A BMW é zap Meu Falei muito mais Que o motor da Mercedes Da Ferrari De verdade a BMW é meio zap Cusão Alô E aí Cono Suave Tô bem irmão E você Ana aqueles piques Tá foda essa rapaziada nossa aí Né mano Tá foda mano Gente